Hoje a ideia é de decoração com garrafa, vou marcar aqui esses espaços como você está vendo aí Depois disso eu vou pintar com a tinta Schalke Supremo da cor branca, essa tinta ela dispensa o uso do primer Então eu vou passar aqui duas a três de mãos até ficar bem coberto Feito isso tiro a fita e vou proteger a parte que eu já pintei E para pintar as outras partes eu utilizo a Schalke Supremo da cor preta, vou passar apenas duas de mãos Aqui com a garrafa então já seca, vou trabalhar com esse guardanapo Vou utilizar para colagem, a colagel para decupagem Recortei aqui o pedaço do guardanapo que eu vou utilizar, tiro as duas películas e faço a colagem Venho com o plástico por cima Normalizo bem para tirar as marcas e depois eu dou um acabamento com mais uma camada da colagel por cima A ideia aqui hoje é trabalhar com craquelê, então vou utilizar esse kit craquelador Vou passar primeiro o verniz base, vou passar uma camada bem passada e vou acelerar a secagem Aqui eu acelerei a secagem então com o secador e agora eu venho para o segundo verniz que é o verniz craquelador Vou passar uma camada bem generosa em várias direções e também vou acelerar a secagem com o secador Então aqui eu estou acelerando a secagem e conforme ele vai secando ele já vai abrindo os cracos E aqui então ele já abriu os cracos, agora na parte preta eu vou fazer um acabamento com verniz acrílico brilhante E hoje eu vou utilizar esse betume em pasta da Gliart, esse produto, vou pegar um pouquinho com o dedo E vou passar aqui sobre o craquelê E depois eu venho limpando com um pano úmido A dica aqui é só não esfregar muito porque esse pano ele está úmido com água E o nosso craquelador ele é a base de água Então eu só passo até tirar o excesso e ficou assim E agora eu ainda vou complementar a decoração utilizando a renda plástica da Eliane Tanelli Que ela vem assim, é uma tinta renda que eu coloquei no molde, esperei secar E depois eu tiro e vou utilizar Colei aqui com uma cola instantânea nessa parte aqui do guardanapo e na boca da garrafa também Agora eu vou utilizar essas meia pérolas da cor marrom Vou colocar aqui nesses cantinhos da renda Ela tem uns locais aqui que a gente pode colar algumas pedrinhas Essas pedrinhas eu colei com a cola instantânea também E aqui embaixo eu também coloco uma tira dessas meia pérolas E ficou assim gente, a ideia de uma garrafa no estilo vintage Com o efeito de craquelado e betume Acho que ficou uma ideia bem interessante aí pra gente decorar aí qualquer ambiente Espero que vocês tenham gostado da ideia de hoje Beijo e até a próxima E até a próxima E até a próxima